És minha amada, é minha noiva Contar para ti é o meu prazer Vem comigo, meu amor Minha misericórdia espera Até estarmos face a face Eu não vejo mácula em ti És linda para mim Tão linda para mim Canto para ti a canção de paz Lança o teu medo aos meus pés Teu descanso está em mim Soprarei minha vida em ti Te levarei em minhas haste Te esconderei na sombra Da minha força Te guiarei E as minhas almas calmas Restaurarei tua alma Restaurarei tua alma Descansa em mim Descansa em mim E ser curada E as minhas almas calmas E as minhas almas E as minhas almas calmas E as minhas almas calmas E as minhas almas calmas És minha amada, minha noiva Cantar para ti Cantar para ti é o meu prazer Vem comigo Meu amor Amém Amém